Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa atividade formativa da Escola do Parlamento. Essa atividade segue aqui uma tradição inaugurada pelo professor Mário Porta, professor que lidera o Grupo de Pesquisas em Origens da Filosofia Contemporânea da PUC de São Paulo, e que há dois anos, pouco mais de dois anos, tem feito com a Escola do Parlamento um conjunto de atividades nessa área, que é da disseminação do conhecimento produzido pela pesquisa em filosofia para o grande público, numa perspectiva de a gente abrir um espaço para conversar sobre esses temas na esfera pública. Muitas vezes esses temas ficam restritos aos círculos acadêmicos, ao trabalho e ao diálogo dos pesquisadores e pesquisadoras, mas com a parceria com o Grupo de Estudos Origens da Filosofia Contemporânea, nós temos tido o prazer, a honra, o privilégio de criar esse espaço público aqui, nas redes sociais da Escola do Parlamento, dentro da nossa grade de programação, de conversar sobre esses temas a partir da colaboração de diferentes pesquisadoras e pesquisadores. Eu sou Alexandro Santos, sou diretor-presidente da Escola do Parlamento, e hoje eu tenho o prazer, a honra, o privilégio de contar aqui com o professor Jonas Madureira, daqui a pouco eu vou apresentá-lo com calma, o professor Jonas que gentilmente topou construir e oferecer aqui com a Escola do Parlamento um curso de introdução ao pensamento de um pensador muito importante, o William Dutay, e vocês vão entender depois um pouquinho a dinâmica do curso, mas eu queria frisar esse ato de gentileza acadêmica e esse ato de compromisso ético, político mesmo, do professor Jonas, de vir aqui conversar na esfera pública, numa escola que é uma escola para ensinar, pensar, ajudar a compreender a cena contemporânea, a democracia, a vida em comum, e que a gente tenha a chance de contar, então, uma reflexão desse grau de profundidade. Esse curso que nós vamos oferecer a partir de hoje, ele está organizado em quatro aulas, elas sempre acontecerão no mesmo dia da semana e no mesmo horário, então vocês vão encontrar aqui o professor Jonas Madureira, sempre às quintas-feiras, a partir das 19 horas. Ele vai desenvolver um programa que ele pensou com muito carinho, e que é um programa que pretende ser bastante democrático, pretende incluir as pessoas que nunca ouviram falar do William Dutay, mas também dialogar com aqueles que já estudam filosofia, que já se aproximaram de algum modo desse pensamento, desse conjunto de reflexões e querem aprofundar o debate. Então, é um curso que pretende conversar com quem é iniciante, com quem já estuda um pouco, com quem está pesquisando esse pensamento do Dutay com profundidade, então é um curso democrático. E as pessoas que conseguiram fazer inscrição, elas vão acompanhar o curso, vão responder um questionário que vai ser apresentado aí no chat do YouTube, onde vocês estão, e poderão ser certificadas na medida em que cumprirem os requisitos. Mas quem não se inscreveu também pode acompanhar o curso tranquilamente, as aulas estarão aqui no YouTube, no horário em que o professor Jonas estiver aqui. A gente consegue trazer algumas perguntas do público, mas depois as aulas vão ficar disponíveis livremente para quem quiser assistir de novo, para quem quiser usar um pedaço da fala do professor numa citação de um trabalho acadêmico, para quem quiser aproveitar as explicações do professor para utilizar em outros processos de formação, só tem que citar direitinho a fonte, para privilegiar aqui o trabalho que o professor está construindo com tanta generosidade e delicadeza, está certo? Eu quero dar boas-vindas a todas e todos, e agora quero apresentar com mais calma, como se deve, o professor Jonas Madureira. O professor Jonas, ele possui graduação e mestrado em filosofia pela PUC de São Paulo, e o doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo. Durante o período de doutorado, ele fez um estágio sanduíche, que a gente chama no linguajar acadêmico, no Thomas Institut da Universidade de Colônia, na Alemanha, e ele tem experiência na área de filosofia, com ênfase nas questões da epistemologia e teoria da cosmovisão. Esse, inclusive, é o tema que ele tem se dedicado, neste momento, a pesquisar as questões que dão conta da origem filosófica do conceito de cosmovisão, e como esse conceito tem impactado tanto a filosofia contemporânea, mas também disciplinas como a teologia, a psicologia, a literatura, história, as ciências sociais, a arte, os estudos da cultura. E o professor Jonas é professor da prestigiosa da Universidade Presbiteriana Mackenzie, um dos centros de produção de conhecimento mais relevantes do nosso ecossistema do ensino superior, uma universidade que tem contribuições muito relevantes para o pensamento, para a ciência, e é muito bom a gente poder contar com a participação de um professor tão competente, tão prestigiado, vindo de uma instituição que também é tão prestigiada e tão competente. Eu não quero me demorar muito, mas quero aqui registrar mais uma vez o meu agradecimento ao professor Mário Porta, porque ele fez a ponte com o professor Jonas, o professor Mário Porta que tem essa característica de ser uma pessoa que tem uma rede de colegas, de profissão muito, uma rede muito especial, e que é generoso a ponto de abrir essa rede para a Escola do Parlamento poder também participar. Então, quero registrar aqui meu grande abraço, meu agradecimento ao professor Mário Porta, à Brenda, que trabalha com ele, ao Igor, que hoje aqui vai ajudar o trabalho do professor Jonas, e quero agradecer à equipe da Escola do Parlamento que se empenhou aqui para o curso acontecer. Quem está assistindo, a gente já tem, por enquanto, o professor, quase 200 pessoas ali no YouTube, e esse número tende a aumentar. A filosofia é muito bem tratada pelo nosso público, eles gostam demais quando a gente inclui esses cursos na grade. Então, eu vou dizer para quem está assistindo, divulgar, pode pegar o link aí, põe nas suas redes sociais, manda no WhatsApp, e como eu disse, mesmo quem não fez a inscrição, pode assistir o curso, aprender com o professor Jonas, e a gente vai democratizando o conhecimento. Eu acho que o professor Jonas deve concordar comigo, senão ele puxa a minha orelha, que uma das formas da gente enfrentar os tempos sombrios que a gente tem vivido, não só no Brasil, no mundo, a gente tem um combinado de crises, aí ética, política, econômica. Uma das maneiras mais potentes da gente enfrentar isso é se dedicar a uma reflexão rigorosa sobre o conhecimento, uma reflexão rigorosa sobre as tensões e contradições da cena contemporânea, e eu acho que a filosofia nos ajuda nessa tarefa tão difícil. Sem uma perspectiva instrumental, não acho que a filosofia tem nenhuma obrigação de dar resposta para os problemas que a gente inventou socialmente, mas ela pode nos ajudar, pelo menos, a compreendê-los um pouco melhor e a nos posicionarmos nesse cenário tão incerto. Então, quero agradecer aqui o professor Jonas Madureira e passar a palavra a ele, dizer para ele que eu vou ficar aqui como bom aluno, quietinho, assistindo, e que, a partir de agora, o Igor fica aí como seu fiel escudeiro e eu me escondo aqui na minha casa, tá bom? Até breve, professor Jonas, a palavra é toda sua. Muito obrigado, querido Alexandro. É uma honra poder estar aqui na Escola do Parlamento, discutindo filosofia, apresentando um pensador que me é tão caro. Eu queria desejar agradecer a todos que estão envolvidos, a equipe toda que tem trabalhado para que esse curso aconteça. Não poderia também deixar de agradecer ao professor Mário Porta, que junto com o grupo Origens da Filosofia Contemporânea tem feito um trabalho tão extraordinário, a quem eu cumprimento também todos os integrantes do grupo, a Brenda, que tem sempre apoiado, e o Igor, que hoje está aqui para ajudar a gente com as perguntas e com as questões. Enfim, muito obrigado pela calorosa receptividade. Reitero aqui, mais uma vez, a honra de poder compartilhar esse curso aqui para os alunos da Escola do Parlamento. Então, a gente vai falar sobre isso mesmo. A gente vai falar sobre Diltay, um filósofo importante. Segundo José Ortega e Gasset, ele foi o maior filósofo da segunda metade do século XIX, e que entregou um legado extremamente importante para a filosofia contemporânea, e que, sem sombra de dúvidas, não só por ser ele importante para a filosofia contemporânea, mas objeto da nossa pesquisa, objeto dos nossos estudos, torna-se hoje um tema importante para o nosso curso. Eu queria, de antemão, apresentar para vocês, em linhas gerais, o que a gente pretende fazer nesses quatro encontros que nós vamos ter aqui. Então, nesse curso de que é uma introdução à filosofia do Diltay, eu pretendo apresentar a filosofia do Diltay. Essa filosofia tem implicações importantes para diversas áreas do saber, mas a implicação mais importante que julgo ser para o nosso curso é a implicação ética. E eu organizei, então, a apresentação da filosofia do Diltay e a implicação dessa filosofia para a ética da seguinte forma. Dentro daquilo que a gente poderia chamar de a filosofia do Diltay, existem três teorias que são fundamentais. A primeira delas é a teoria da compreensão. A segunda, teoria das ciências do espírito. E a terceira, a teoria das cosmovisões. Essas três teorias servirão como uma porta de entrada para a gente acessar a obra do Diltay. Talvez seja lugar comum dizer que o trabalho, a obra do Diltay é uma obra difícil, complexa. Aliás, todo filósofo tem a sua complexidade, tem a sua própria língua. Isso não vai ser diferente com Diltay. Diltay, ele é um filósofo, lida com questões extremamente importantes da filosofia e vai, obviamente, na sua obra, discutir questões que, às vezes, estão muito longe, distantes, não só temporalmente dos nossos dias, mas distantes da realidade, por exemplo, de estudantes que estão começando, dando seus primeiros passos na filosofia. O texto dele é um texto difícil, é um texto complexo, e o que a gente vai apresentar ao longo desse curso é uma espécie de roteiro para a compreensão da filosofia do Diltay, e isso, de forma alguma, deveria substituir a leitura dos textos do Diltay. Mas eu acredito, piamente, que uma boa introdução, com algumas pistas, algumas dicas, elas facilitarão e muito a leitura dos textos do Diltay. Voltando, então, aqui ao nosso slide, essas três teorias que serão fundamentais para a gente apresentar o pensamento do Diltay, elas foram escolhidas a dedo porque elas evitam alguns equívocos, inclusive. Equívocos de interpretação do pensamento do Diltay, é que eu quero lançar luz ao longo dessas, pelo menos, três primeiras aulas, a partir de hoje, inclusive. Então, observe que é um eixo que envolve tanto uma teoria de interpretação, que é uma teoria da compreensão, que faz parte de uma disciplina como a hermenêutica, envolve questões na área de epistemologia, sobretudo na segunda aula. Então, hoje, propriamente, nós vamos nos concentrar nessa primeira teoria, que é a teoria da compreensão, mostrar que essa teoria da compreensão não é um ponto de chegada do pensamento do Diltay, mas já é ponto de partida, já está presente desde os primórdios dos estudos e das pesquisas do Diltay. Então, a gente quer mostrar que essa teoria da compreensão, que é o fundamento da hermenêutica do Diltay, atravessa tanto a questão relacionada ao fundamento das ciências do espírito, que às vezes é chamada de ciências humanas, como também a teoria das cosmovisões, que ao longo do pensamento mais maduro do Diltay foi tendo bastante relevância para o tratamento das questões, sobretudo daquela que será talvez a mais importante dele nessa fase de maturidade, que é oferecer uma filosofia da própria filosofia. Então, a gente tem filosofia da ciência, a gente tem filosofia da mente, então tem tantas filosofias, por que não uma filosofia da filosofia? E essa filosofia da filosofia tem uma razão de ser no pensamento do Diltay, e a gente vai apresentar isso ao longo dessas três aulas. Hoje, basicamente, teoria da compreensão. Na próxima aula, a relação entre a teoria da compreensão e a teoria das ciências do espírito. E na terceira aula, a relação entre a teoria da compreensão e a teoria das cosmovisões. A gente vai encerrar o nosso curso com as implicações dessas abordagens do Diltay e da filosofia para a ética, sobretudo a influência, a implicação da teoria da compreensão para a ética. Então, basicamente, o nosso curso tem essa estrutura. Três aulas para apresentar a filosofia com base nessas três teorias, e, por último, a implicação da teoria da compreensão para a ética no pensamento do Diltay. Bom, hoje a gente vai trabalhar a questão o que significa compreender. E, obviamente, a gente vai falar aqui das origens da hermenêutica. Hermenêutica. Vamos começar, em primeiro lugar, introduzindo o sentido para essa disciplina, que é conhecida como a arte ou a ciência, podemos dizer assim, da interpretação. Se a gente faz um levantamento histórico, uma obra emblemática que recebe o nome de... Inclusive, que cunha o nome hermenêutica, é o Peri Hermeneias, que faz parte de um conjunto de obras chamado o Organum de Aristóteles. Esse Peri Hermeneias, que é traduzido como o da interpretação, que é um tratado basicamente do que constitui a enunciação, do que constitui uma proposição, dá origem a uma investigação da interpretação muito distinta daquela que a gente costuma entender hoje por hermenêutica. Então, não são poucos, mas muitos os que acabam comprando, talvez, o tratado de Aristóteles da interpretação e esperando que vão encontrar ali um tratado de interpretação de textos. E se depara com uma outra discussão, uma discussão muito mais travada no campo da lógica, sobretudo no campo dos enunciados, das proposições e dos elementos que constituem essas proposições. Algo bem diferente vai acontecer com o conceito de hermenêutica na modernidade, que é exatamente o conceito que nos interessa aqui. Em outras palavras, o que eu quero dizer? Que, embora você encontre um tratado antigo de hermenêutica, como, por exemplo, o tratado da interpretação de Aristóteles, não é sobre este assunto, tal como é tratado por Aristóteles, que nós trataremos no nosso curso. O nosso curso pretende falar sobre hermenêutica num contexto diferente deste do contexto da obra de Aristóteles. Mas, de alguma forma, o nome hermenêutica que aparece ali na obra de Aristóteles, que também foi usado por Platão, foi usado por outros pensadores gregos, tem uma ligação enorme com essa questão da interpretação, essa questão que envolve a comunicação de uma ideia ou a compreensão de uma ideia. A palavra hermenêutica mesmo está atrelada a um nome que se atribui a uma divindade grega chamada Hermes, filho de Zeus, com uma ninfa, que é filha de Atlas, e esse Deus tem um atributo extremamente desejável, que é a velocidade. Ele além de ser muito rápido, ele é responsável pela comunicação entre os deuses, não somente isso, ele é aquele que é responsável, inclusive, por comunicar os desígnios, os oráculos dos deuses aos seres humanos. Ou seja, ele é aquele que traduz, que torna compreensível aquilo que os deuses estão dizendo para os seres humanos. Então, desde sempre, quando se usa o termo hermenêutica, de alguma forma, a gente pressupõe aí uma espécie de tradução, um processo de entendimento, um processo de compreensão. isso acontece, sobretudo na Idade Média, com outro termo, que vai ser muito usado pela hermenêutica moderna, mas que na Idade Média vai ter uma outra designação, que são chamados tratados exegéticos, ou aqueles tratados de interpretação de texto, de compreensão de texto, e que dizem respeito não somente aos textos, a boa parte deles, textos bíblicos, textos sacros, mas também textos de filósofos, textos de comentadores de filósofos, textos jurídicos, e esses diversos textos, eles vão gerando uma espécie de regras de interpretação de textos. Então, uma maneira deve ser aquela pela qual se interpreta um conjunto de leis antigas, outra deve ser a maneira pela qual se interpreta o texto de um filósofo, outra bem diferente é como se interpreta o texto de um texto sacro, como um texto da Bíblia, por exemplo, ou como se interpreta, por exemplo, uma obra de arte ou uma obra de arqueologia. Enfim, cada uma dessas obras terão uma maneira de serem interpretadas. mas ainda assim não é esse sentido de hermenêutica que nos interessa hoje. Ou seja, para o nosso curso não interessa ainda o sentido de hermenêutica de Aristóteles, não interessa para a gente ainda o sentido de hermenêutica ou de interpretação, tal como era trabalhado desde a patrística até a Idade Média, boa parte da Idade Média, aliás, a Idade Média inteira a gente poderia dizer seguramente. Mas nos interessa, sobretudo, a hermenêutica nessa transição para a modernidade e contemporaneidade. É nesse momento que a hermenêutica vai tornar-se interessante para elucidar pelo menos o recorte do nosso curso. E o que chama atenção para a gente? Chama atenção para a gente é que não só a hermenêutica ela vai se consolidar a partir do século XVII como uma disciplina, mas ela vai se consolidar como uma disciplina ainda baseada em textos. E ela vai se basear a partir de regras que são estabelecidas em conformidade com os gêneros ou tipos de texto. Então, imagine o seguinte, se você está diante de um texto que é uma poesia, você vai ter regras para interpretar essa poesia. que são regras completamente distintas daquelas regras e método que você vai usar para analisar um texto jurídico, para analisar uma narrativa, para analisar um texto sacro. Enfim, cada texto, cada tipo de texto vai exigir uma especificidade, vai exigir uma especialidade. de tal forma que do século XVII até o século XVIII, a hermenêutica, ela é vista não no singular, como uma ciência que possui um método próprio, mas como várias hermenêuticas, várias especialidades hermenêuticas nos tratamentos dos diversos textos. isso é assim porque se partia dos textos, isso é assim porque se partia das obras. Então, hermenêutica, nesse segundo sentido, tem a ver com a relação com as obras que determinam as regras, determinam, portanto, os métodos a serem usados para interpretar determinadas obras. O terceiro sentido de hermenêutica, e esse é aquele que nos interessa para o nosso curso, é aquele que coloca em cena para a gente um pensador que será importantíssimo para a compreensão das ideias de Wilhelm Diltay, que é Friedrich Schleimacher. Nas conferências de 1819, que são conferências que ele se dedicou a apresentar uma primeira abordagem metodológica da hermenêutica no sentido mais geral, logo na abertura, ele diz exatamente o seguinte, a hermenêutica como arte da compreensão não existe como uma área geral, apenas existe uma pluralidade de hermenêuticas especializadas. Portanto, ali no início do século XIX, a gente já tem uma proposta de hermenêutica que não mais vai considerar a tarefa da hermenêutica centrada nas diversas especificidades, ou nos diversos tipos ou gêneros de obra. Qual foi a grande ambição de Schleimacher? Foi produzir uma hermenêutica que possuísse um único método aplicável a todos os diferentes tipos de obra, desde obras jurídicas, desde obras sacras, desde obras filosóficas, ou seja, contemplando tanto os textos teológicos, os textos jurídicos, tanto os textos de trabalho de um filólogo, por exemplo. Então, esses textos todos que provocavam uma série de especificidades e de métodos específicos para se tratarem desses textos vão ser tratados agora à luz de uma aposta do Schleimacher numa hermenêutica geral. E aqui, gente, eu preciso que a gente tenha muita atenção. Muita atenção. Por quê? É nesse terceiro sentido de hermenêutica voltado aqui para uma hermenêutica geral que o nosso curso se concentra. Esse conceito de hermenêutica geral com uma missão de constituir a hermenêutica com um método próprio que pode ser aplicado aos mais diversos gêneros, aos mais diversos tipos, isso aí a gente pode dizer que é fruto do trabalho do engenho do Schleimacher. E é com Schleimacher que se inaugura uma discussão muito interessante sobre o papel da hermenêutica no aspecto geral e que vai dar origem à hermenêutica filosófica, que é o tema central do nosso curso. E aí a gente tem, dentro dessa grande tradição de pensadores que se dedicaram ao estudo da hermenêutica geral, tem vários outros, mas eu vou colocar aqui apenas quatro que são emblemáticos porque mostram o percurso que vai ali desde o início do século XIX até o início do século XXI. Então, temos Friedrich Schleimacher, temos na sequência Diltai, temos na sequência Martin Heidegger e temos, fechando esse bloco de tradição em hermenêutica geral, hermenêutica filosófica, Hans-Georg que marca aí uma espécie de tradição de pensar e refletir sobre a hermenêutica, não mais restrita à interpretação de textos, mas basicamente focada na hermenêutica a partir de um viés mais amplo, mais geral. Então, feitas essas considerações mais preliminares em que a gente apresenta aí o conceito de hermenêutica e define qual é o sentido de hermenêutica que a gente vai abordar durante o nosso curso, eu queria oferecer aqui a apresentação de dois pensadores e eles têm uma relação profunda com o nosso curso, que é Schleimacher de um lado e o Diltai do outro. Na verdade, a gente vai apresentar a arte da compreensão em linhas gerais ou a teoria da compreensão em linhas gerais do Schleimacher para que a gente possa entender os seus desdobramentos na filosofia do Diltai. Está certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar o Schleimacher e depois trabalhar o Diltai e mostrar como o pensamento do Schleimacher influenciou o pensamento do Diltai. Em primeiro lugar, para mostrar que a hermenêutica, tal como o Diltai vai trabalhar, ela não é um ponto de chegada. Primeira coisa importante, primeira lição, para gravar, deixar ela bem clara, a história do desenvolvimento do pensamento do Diltai não é a história de um pensamento em que ele trava uma discussão sobre o estatuto de cientificidade das ciências do espírito, o que significa isso? Em que medida aquelas chamadas ciências humanas, como psicologia, como história, pensa aí as ciências humanas como um todo, direito, como que elas podem se solidificar como ciência ou serem fundamentadas como ciência sem recorrer aos mesmos cânones das ciências naturais, como, por exemplo, a física. Então, muita gente acha que o Diltai partiu dali, partiu desse problema e ele chega até a hermenêutica como uma espécie de ponto de chegada para resolver o problema da fundamentação das ciências do espírito. Isso a gente vai trabalhar em pormenores na próxima aula, mas eu preciso que vocês tenham em mente isso, de que não é um ponto de chegada. Desde o início do pensamento, desde o início da consolidação, a consolidação da sua primeira obra, digamos assim, de grande proporção que é a introdução às ciências do espírito, que um importante estudioso, discípulo, inclusive, do Diltai, o Bolno, chama de a cartilha Diltai, que é a base do pensamento dele, muita gente pode simplesmente achar que os problemas que ele levanta ali na introdução às ciências do espírito, que a gente ainda vai falar hoje, se resolvem com os desdobramentos a partir de 1900, quando ele se concentra em explicitar as origens da hermenêutica e apresentar a hermenêutica como uma saída para a questão relacionada à cientificidade das ciências do espírito. Não é isso. A primeira coisa que a gente vai mostrar aqui no nosso curso é que a hermenêutica já faz parte desde o início do pensamento do Diltai, do seu trabalho, do seu labor filosófico. É uma questão que atravessa toda a obra do Diltai. Então, esse é um ponto importante, isso é o que justifica o porquê as três aulas serão três aulas em que a gente vai trabalhar a hermenêutica e a teoria da compreensão, hermenêutica e ciências do espírito, hermenêutica e teoria da cosmovisão, porque a hermenêutica atravessa todos esses empreendimentos da filosofia do Diltai. Bom, feitas essas considerações sobre sobre o conceito de hermenêutica, delimitando o que nós estamos agora chamando de hermenêutica e explicitando de uma maneira mais clara ainda, pensando hermenêutica dentro desse quadro de pensadores que vai de Schleimacher a Gadamer, no qual, nesse quadro, no qual se encontra Diltai, que é o foco da nossa apresentação aqui durante esses próximos, as nossas aulas aqui durante o curso, a gente vai, então, começar agora com o pensamento do Schleimacher, compreender o pensamento do Schleimacher, entender qual foi o problema que ele levantou e como Diltai vai receber esse problema e desenvolver ao longo de toda a sua trajetória como filósofo. Então, vamos voltar ao nosso slide e agora apresentando em especial a teoria da compreensão de Schleimacher. A primeira coisa importante é o que a gente acabou de dizer. Nessas conferências de 1819, Schleimacher se propôs a apresentar o projeto de uma hermenêutica geral. O que isso significa? Significa que a hermenêutica agora deveria não se preocupar com os textos, em descobrir quais são os gêneros e tipos de texto, mas deveria buscar um método próprio. Ora, como Schleimacher desenvolve isso? Ele desenvolve isso a partir de três pressupostos. Vejam, três pressupostos. Existem outros, mas esses três são os mais importantes não somente para compreender o Schleimacher, mas são importantes para a gente compreender Diltai, porque eles trazem luz ao que a gente vai considerar no pensamento do Diltai e que foi trabalhado por Diltai na sua própria investigação. O primeiro pressuposto do pensamento do Schleimacher sobre hermenêutica é de que o fundamento da hermenêutica geral tem de ser a teoria da compreensão e não a teoria dos tipos. Observe, o fundamento não é mais a tipologia, o fundamento não é mais uma teoria que explica a hermenêutica à luz das suas especificidades, mas a busca de uma regra geral para interpretar, para, portanto, elucidar uma obra. Então, a teoria que o Schleimacher usou como fundamento para a hermenêutica é a teoria da compreensão. O que essa teoria, o que esse pressuposto nos ensina sobre Schleimacher? Algumas coisas importantes. A gente tem que pensar que Schleimacher por um lado vai abandonar a tentativa de manter a hermenêutica refém dos tipos, mas, por outro lado, ele precisa encontrar um fundamento pelo qual a hermenêutica seja uma disciplina que dê conta da interpretação, do ato de interpretar ou do ato de explicar um texto ou de comunicar o sentido de um texto ou de uma obra. Portanto, Schleimacher não vai fechar a teoria da interpretação meramente aos textos, mas vai trazer para a hermenêutica tudo aquilo que é da ordem da interpretação, tudo aquilo que pode ser interpretado. E aqui, gente, a gente precisa compreender uma questão importante. o que, em primeiro lugar, Schleimacher entende por compreensão. O que é compreender? Essa é a primeira pergunta. Enquanto a gente não entende o que Schleimacher está chamando de compreensão, como a gente vai entender o fundamento da hermenêutica geral? Então, a gente tem que entender o que é a compreensão. Primeira coisa, compreensão não pode ser entendido como aquela experiência que a gente tem quando vai explicar, sei lá, o Teorema de Pitágoras para alguém, ou você vai explicar alguma lição para alguém, como eu estou fazendo aqui hoje. Então, alguém explica algum conceito, explica alguma ideia, alguém diz, ah, eu entendi. Ah, eu entendi como, porque, como que se faz esse cálculo? Você tem aí o entendimento num sentido corriqueiro, a gente entende assim no dia a dia. A gente vai precisar aqui, não é? Ter em mente que compreensão para Schleimacher é um termo técnico, certo? A filosofia, ela faz isso com termos que a gente usa no nosso dia a dia, não é? A gente usa, por exemplo, compreender o nosso dia a dia num sentido muito diferente daquele que os filósofos usam, em especial Schleimacher. A grande pergunta é qual é o sentido que Schleimacher atribuiu à compreensão? Schleimacher entende por compreensão a experiência de você reviver a experiência do autor da obra. Então, observe, que eu vou repetir, compreensão para Schleimacher não é outra coisa senão a experiência de reviver a experiência do autor em produzir o seu texto, em produzir a sua obra. Então, a gente precisa, agora, ter muita calma e, não é, dar algumas voltas nesse parafuso para ele ficar bem justinho aqui e a gente poder dar os próximos passos. como isso é possível? Como é possível vivenciarmos uma experiência que não é nossa? Isso acontece porque a ideia, o pressuposto da compreensão, segundo Schleimacher, é um pressuposto que implica o movimento não mais em direção à obra, não mais em direção ao gênero que será analisado para ser interpretado, mas, agora, o foco é o autor, o foco é aquele que produz, o foco é aquele que escreve. E a pergunta é por quê? Para a gente entender isso, segundo o pressuposto traz uma luz enorme aqui. Observe o segundo pressuposto. A compreensão é um ato divinatório. Então, a gente já sabe que o fundamento da hermenêutica geral é a teoria da compreensão e não a teoria dos tipos. Ou seja, a teoria da compreensão, ou seja, o como se entende por compreensão e o que é a compreensão será o fundamento da hermenêutica geral. Bom, mas o que é a compreensão? A gente já sabe que compreensão não deve ser entendido como a gente usa a palavra compreensão e compreender no dia a dia. Compreensão, para Schleimacher, é um ato divinatório. Esse é um termo técnico em Schleimacher e o que significa divinatório. Não significa outra coisa, senão a de que o intérprete tem de revivenciar por adivinhação, por adivinhação, os processos mentais do autor. Vou repetir, a compreensão é um ato divinatório. O que isso significa? Que o intérprete, diante da obra, o que ele vai fazer? Ele vai tentar, por meio da adivinhação, revivenciar os processos mentais do autor ao escrever, ao produzir a sua obra. Então, o foco, o foco, portanto, dessa hermenêutica com base na compreensão é entender que é preciso se colocar no lugar do autor, é preciso vivenciar aquilo que o autor, essa maneira pela qual e esse mundo pelo qual e no qual o autor estava quando escreveu o que escreveu. Em outras palavras, é como se não mais fosse objeto da hermenêutica a mera obra, mas é como se a obra não estivesse mais dissociada do seu autor. E boa parte dessa nossa compreensão da obra do autor pressupõe, pressupõe uma análise do autor. daí a ideia de se compreender a psicologia do autor, de você entender a mente do autor, de você tentar compreender por meios divinatórios a intenção do autor e, com isso, trazer luz para o texto, trazer entendimento para o texto. Ora, o Schleimacher, então, propõe para a gente que a hermenêutica geral, ou seja, essa disciplina preocupada com a interpretação de todas as obras, ela deve partir de uma teoria da compreensão. Segundo o pressuposto, essa teoria da compreensão é um ato, é a teoria que explica que a compreensão é um ato divinatório, é um ato em que, por meio da adivinhação, o intérprete revive a experiência da produção daquela obra a fim de compreender o máximo possível aquela obra, ou uma determinada obra. Em outras palavras, isso explica, inclusive, o porquê, nesse contexto do Schleimacher, muitas biografias surgiram, sejam biografias dos autores antigos, sejam dos autores medievais, ou modernos, porque se entendia que quanto mais você entendesse a mente do autor, mais você teria condições de aprender e entender o significado da sua obra. Então, não adianta só estudar a obra, não adianta só compreender como é uma poesia, como é uma narrativa, como é os gêneros de obras, e aplicar o método, não é como era antigamente feito. Agora, o que o Schleimacher está propondo é uma base de interpretação que pressupõe a psicologia do autor, que pressupõe, portanto, o autor como peça fundamental para a compreensão da obra. não somente isso, nós temos um terceiro pressuposto, e esse terceiro pressuposto que traz luz, inclusive, para a teoria hermenêutica do Dilton, que nós vamos compreender a seguir, diz que a compreensão como ato divinatório pressupõe mereologia ou círculo hermenêutico. Então, pressupõe mereologia ou círculo hermenêutico. Deixa eu explicar o que é mereologia. Mereologia é estudo de todos e partes. Mereos, que é a parte, holós, que é o todo, mereologia, estudo de partes e todos. Então, as relações entre as partes e o todo. Mas, isso é também chamado, às vezes, e na maior parte das vezes, também de círculo hermenêutico. É com Schleimacher que esse círculo hermenêutico surge. E o que o círculo hermenêutico, o círculo de interpretação, que não é outra coisa, senão uma teoria de todos e partes, ensina? De que é possível compreender uma parte pela outra parte. Ou seja, de que todas as partes, elas estão numa ligação, elas possuem um nexo, elas possuem um vínculo vínculo, que permite que o conhecimento de todas as partes, não só nos dá uma visão do todo, mas elucida as próprias partes. A interação com as diversas partes traz luz, traz entendimento para a obra. Ou seja, se eu entendo não só a biografia de um autor, mas eu entendo toda a sua obra, quando eu escolho um livro que faz parte de toda a sua obra para interpretar, outros livros me trarão a luz para compreender essa obra. Em outras palavras, vamos pensar aqui num exemplo bem banal a fim de que ele possa esclarecer o que a gente está dizendo. Se a gente pega uma frase, por exemplo, a casa é vermelha, a casa é vermelha. Se a gente pega simplesmente o nome casa sem contexto nenhum, a gente não sabe se ela é vermelha, se ela é verde, se ela é azul, se ela é branca, se ela é rosa. A gente não sabe qual é a cor da casa. A gente não sabe nada sobre ela. Mas no momento em que eu digo a casa é vermelha, esta casa, este nome, está dentro de uma unidade. E essa unidade me apresenta a partir das partes que constituem ela uma imagem do que é esta casa, uma casa vermelha, por exemplo. Ora, a mesma coisa aconteceria com a obra de um autor. Imagina que ele tem vários livros, certo? O todo da sua obra são todos esses livros. Imagine aí um Platão com todos os seus diálogos. É claro que a República, se eu conheço só a República e não conheço sofista, é claro que a minha interpretação do sofista, a minha interpretação da República, ela vai ganhar muito mais significado pela minha leitura também do sofista. Por quê? Segundo essa abordagem do Schleimacher, as partes estão em conexão, elas fazem parte de um contexto, elas possuem uma ligação. E o que liga essas obras? O seu autor. Por isso que o autor é uma peça importante. A compreensão do autor, do psiquismo do autor e a biografia do autor é importante para lançar luz ao entendimento de sua obra. Ora, esses três pressupostos que eu acabei de apresentar, hermineutica geral está constituída a partir de uma teoria da compreensão. A compreensão é um ato divinatório. Isso significa que ela busca adivinhar ali por meio do texto e da biografia do autor as suas vivências quando estava produzindo a obra, quando estava fazendo a obra. Terceiro, esta compreensão como ato divinatório pressupõe o círculo, pressupõe o fato de que este autor e sua obra estão num determinado contexto. Ou seja, faz muita diferença se esse autor está escrevendo no século XIII se ele está escrevendo no século XXI. Então, o seu contexto, o mundo que ele vive, todo o seu entorno traz, sim, várias nuances que contribuirão para a compreensão da sua obra. Então, essa é a base do entendimento que Schleimacher lançou para a hermenêutica como um desafio não só para a hermenêutica de textos, mas para a comunicação. Em outras palavras, um dos pontos importantes do pensamento do Schleimacher e com isso o fecho para que a gente possa entrar diretamente no pensamento do Dilton é a questão do diálogo, a questão da comunicação, se interpretar é de alguma forma compreender o outro, isso passa em primeiro lugar pela prioridade da escuta. É preciso aprender, é preciso, em primeiro lugar, ouvir. Não tem como eu explicar algo que eu não compreendi. Tente explicar um problema de filosofia que você não entendeu antes. Não vai dar certo isso. Em primeiro lugar, você entende. E para entender, esse exercício de entender, esse exercício de compreender é um exercício de vivenciar, é um exercício em primeiro lugar de escutar. Estou usando aqui termos que, inclusive, Schleimacher usa nessas conferências que nós citamos agora há pouco. Bom, a pergunta que você está fazendo é o que isso tudo tem a ver com Dilton? Bom, vamos para o terceiro e último ponto da nossa exposição, que é dedicado à teoria da compreensão em Dilton. Eu coloquei aqui, para vocês apenas observarem, alguns dados importantes. Observe que, em 1858, Schleimacher era jovem, Dilton era jovenzinho, jovenzinho, seus vinte e poucos anos de idade, de 1833. Então, pense aí, vinte e poucos anos de idade. Em 1858, olha o que Dilton fez. ele publicou, com a colaboração de Ludwig Jonas, correspondências de Schleimacher. Veja, não demora muito, em 1860, ele publica um ensaio sobre hermenêutica de Schleimacher. E esse ensaio, inclusive, foi premiado pela Academia de Berlim. Então, é a primeira fase dele ali, de estudos consolidados ali em Berlim. Logo em seguida, em 1864, ele defende uma tese dedicada à ética de Schleimacher sobre a orientação de Friedrich Adolf Trendelenburg. Então, imagine, ele não só publicou correspondências, não só escreveu um ensaio sobre a hermenêutica de Schleimacher, não só escreveu uma tese sobre a ética de Schleimacher, mas, entre 1867 e 1870, ele passou escrevendo uma biografia de Schleimacher, ele publica, inclusive, o primeiro volume dessa biografia. Ou seja, com isso, o que eu estou querendo mostrar para vocês antes de a gente entender a teoria da compreensão em Dilton? Em primeiro lugar, Schleimacher foi um autor importante para Dilton. Ele foi um autor importante para a formação, para essa formação inicial do Dilton. Não só Schleimacher, mas a hermenêutica de Schleimacher e a aplicação dessa hermenêutica na ética. E não somente isso, ainda se dedicou a fazer uma biografia do Schleimacher. Ora, tudo isso já mostra para a gente que o tema da hermenêutica, o problema da hermenêutica, que é esse problema anunciado por Schleimacher, já fazia parte desde o início das preocupações de Dilton. Dilton, portanto, tinha desde o início da sua carreira, ainda jovem na universidade, se debruçado sobre os escritos de Schleimacher, em especial sobre hermenêutica. Digo isso para que a gente não tenha aquela ideia de que Schleimacher, de que Dilton, ele conheceu a hermenêutica depois de muito tempo. Não. Já fazia parte dos seus estudos iniciais, faz parte, portanto, da sua formação inicial, já está dentro do seu universo de formação. Então, quando ele escreve uma obra importante, como, por exemplo, Introdução às Ciências do Espírito, que será objeto de análise mais detida na nossa próxima aula, ele já tinha um domínio de conhecimento da hermenêutica e de entendimento da hermenêutica e dos problemas, inclusive, da hermenêutica de Schleimacher. Então, há que se perceber que há, no pensamento do Dilton, uma recepção não só da hermenêutica do Schleimacher, e o que a gente pretende mostrar é o que ele fez com essa hermenêutica do Schleimacher. como ele não só se apropria dela, como ele modifica elementos constitutivos de teses que eram afirmadas por Schleimacher para atender outros problemas, como, por exemplo, o que a gente vai tratar na próxima semana relacionada ao fundamento das Ciências do Espírito. Então, feitas essas considerações ainda introdutórias ao pensamento do Dilton, a gente já sabe que Schleimacher teve uma influência enorme sobre Dilton, de que o início da carreira acadêmica de Dilton é marcada por uma forte influência do Schleimacher, das ideias do Schleimacher, levando ele, inclusive, a se doutorar que envolve as implicações da hermenêutica na ética, então, a partir do escopo da obra do Schleimacher, escreveu uma biografia do Schleimacher, ou seja, há, portanto, no pensamento do Dilton, uma forte influência do Schleimacher e uma recepção dessas ideias. Vamos ver como ele recebe essas ideias e, hoje, em especial, eu quero apenas colocar algumas noções importantes, eu não vou fechar toda a questão sobre a teoria da compreensão do Dilton hoje, mas eu vou abrir uma primeira torneira. Na semana que vem eu abro mais uma e na outra semana eu abro mais outra e aí a gente enche esse balde, que eu espero que não seja um balde de água fria nos estudos do Dilton, mas que você possa compreender ele de uma maneira mais clara, o mais claro possível. Então, vamos agora, por fim, à apresentação, ao início da apresentação da teoria da compreensão de Dilton. Você tem aí uma imagem diante de você que eu queria que você observasse por enquanto. Temos aí o mundo, temos aí um indivíduo, e essa compreensão do mundo que o Dilton visa explicar como fundamento, inclusive, da sua filosofia, pressupõe uma distinção que eu queria fazer logo de cara aqui, logo de cara, que é a seguinte, toda compreensão, toda compreensão, ela é uma vivência, tá? Ela é pautada numa vivência, ela se constitui no elemento mais básico, mais básico, mais básico da compreensão que é uma vivência. Observe que existe uma diferença, uma diferença entre a vivência e uma reflexão, observe aqui, uma reflexão sobre a nossa vivência de mundo. Observe que a base da compreensão para a Dilton não deve ser a redução da compreensão da compreensão a reflexão das nossas vivências. Vou repetir. Todos nós temos vivências do mundo que está ao nosso redor. Quando nós refletimos sobre essas vivências, nós poderíamos facilmente chamar essas reflexões sobre as vivências de compreensão. e é justamente isso que o Dilton não quer fazer. O que o Dilton quer, em primeiro lugar, é mostrar que a base de toda a teoria da compreensão está na vivência do mundo. Antes de refletirmos sobre as nossas vivências do mundo, Dilton está preocupado com aquilo que seria o chão. Qual é o chão para edificar toda a filosofia na hermenêutica do Dilton? em primeiro lugar, vivência. Vivência. A gente já vai trazer alguma luz sobre o conceito de vivência. Mas imagine que, portanto, nossas reflexões sobre as vivências que nós temos do mundo, elas não são e não deveriam ser consideradas como compreensão. a compreensão ela exige muito mais do que reflexão. Certo? Então, antes de nós confundirmos a ideia de compreensão como entender as nossas vivências ou entender as vivências de um autor, de alguém que produziu uma obra, antes de entendermos essas vivências, é preciso antes de fazer essa reflexão sobre as vivências, é preciso traçar uma linha de raciocínio sobre o que é a vivência. Sobre o que é a vivência. Então, antes de mais nada, a gente precisa fazer algumas considerações importantes aqui. Imagine que os filósofos, em especial, eles gostam de separar determinados objetos para analisar, porque isso parece ser uma maneira razoável de conhecer as coisas. Então, a gente reduz a um objeto que a gente possa conhecer. Esse é o drama, inclusive, das especializações. A gente vive hoje o mundo das especializações. Então, o que é ser um especialista? É, mais uma vez, ser alguém dentro daquela ideia de tipologia, alguém que conhece uma parte muito bem de um todo repleto de outras partes. Então, especialistas são aqueles que tratam e conhecem o seu objeto, que é parte de um todo, mas ele analisa só ele. Então, o foco dele está só naquele objeto. Toda a noção de vivência, eu não estou exagerando, então, toda é toda mesmo, toda a noção de vivência para a Dilta, ela pressupõe que as coisas possuem um contexto, que as coisas todas estão dadas em ligação uma com a outra, em outras palavras, o que o Dilta está dizendo é de que não há nada no mundo separado do mundo. Tudo está aqui diante de nós. Deixa eu dar um outro exemplo agora. Imagine aí um professor de filosofia tentando explicar para você, dando exemplos, e, de repente, ele diz assim, vamos analisar esse objeto. E aí ele oferece aqui um lápis para você analisar, um lápis. Certo? O problema é que quando a gente analisa o lápis, e eu quero só analisar o lápis, certo? Esse lápis não está solto no mundo, não tem nada aqui. Vocês percebem que tem um horizonte aqui? Vocês não estão vendo apenas um lápis? Esse lápis está num horizonte? Pois é, esse horizonte, esse contexto, revela que toda vivência, toda vivência, ela é refém de um nexo com o mundo ao redor. As coisas não estão separadas. Então, quando a gente separa algo para analisar, e, às vezes, os filósofos têm nomes para isso, eles chamam de entes de razão, entes que só existem na nossa mente. se eu peço para você, lembrando aqui das aulas do nobre professor Mário, Mário Porta, me lembro de uma das suas aulas em que ele chegava com uma maçã e pedia para que os alunos tirassem apenas a cor vermelha da maçã. Ninguém vai tirar uma cor vermelha da maçã. A cor vermelha da maçã, ela é uma... A gente consegue distingui-la da maçã, mas a gente não consegue separar. Lembra? Os latinos chamavam isso de distinctio sed non separata. O que isso significa? Distintos, mas jamais separados. Então, há um nexo entre a maçã vermelha e a cor vermelha da maçã. Ou desta maçã, se a gente estivesse determinando aqui uma maçã diante de nós, ela estivesse aqui ela mesma diante de nós. imagina esse exemplo. Então, o que a gente tem? A gente tem instâncias que a gente consegue distinguir aqui, na mente. Mas, no mundo da vida, elas não estão separadas, elas estão juntas, elas estão conectadas, elas estão vinculadas. Então, há uma tendência, uma tendência, que dilta e quer contrariar, e uma tendência justamente dentro do contexto do conhecimento humano, que é a tendência de separar essas coisas que a gente distingue mentalmente e não considerá-las dentro do nexo que elas pertencem. Então, preste atenção no que eu vou dizer agora. A vivência, portanto, que é a base de toda a teoria da compreensão do Dilton, ela precisa ser entendida como aquela experiência básica, fundamental, não é? De tudo o que está em partes, não é? mais conectados, vinculados, nunca separados. Então, esse é o primeiro tijolinho que eu queria colocar na aula de hoje. Esse tijolinho da nossa aula de hoje vai nos abrir uma enorme estrada que nós pretendemos percorrer na próxima semana, que é explicar não só a compreensão à luz dessa noção de vivência, mas mostrar quais são os objetivos do Dilton com essa noção dentro de um problema. Qual é o problema que envolve a pesquisa e a filosofia do Dilton? Isso é o que vai nos interessar na próxima semana. Mas eu não poderia terminar sem antes, nesse desfecho da nossa aula, apresentar três frases retiradas da obra do Dilton que nos servirão de holofote. Sabe o que é um holofote? Um holofote ilumina alguma coisa, não ilumina a si mesmo. Preste atenção na metáfora que eu estou te dando agora. Essas três frases do Dilton são holofotes. Isso significa que a gente tem que usá-las no nosso curso como fontes de iluminação daquilo que a gente vai pesquisar, que é, na semana que vem, as ciências do espírito e, na outra, a teoria da cosmovisão. Certo? Esses holofotes são constituídos a partir de três frases emblemáticas. Todas as vezes que você ouvir falar sobre Dilton, de alguma forma ou outra, alguém vai mencionar essas três frases. A primeira delas está naquilo que o Bolno, que é um importante discípulo do Dilton, fez história nas interpretações da obra do Dilton, chamou de cartilha Dilton, ou seja, a obra mais importante ali, se tem uma obra que tem que conhecer do Dilton, é Introdução às Ciências do Espírito, uma obra de 1883, uma obra inconclusa, mas é bastante programática. Ele diz assim, nas veias do sujeito cognoscente que foi construído por Locke, Hume e Kant, não corre sangue real, mas o suco diluído da razão como uma mera atividade de pensamento. Eu vou repetir. Nas veias do sujeito cognoscente, ou seja, imagine que Dilton não está aqui confundindo Locke, Hume e Kant. Ele não está colocando os três, dizendo assim, os três pensam a mesma coisa, ele sabe a diferença entre o criticismo kantiano e o empirismo de Locke e o empirismo de Hume. Ele sabe dessas distinções, é um filósofo, não é ingênuo, não pode entender que ele seria ingênuo de colocar os três, não é como se os três estivessem afirmando a mesma coisa, óbvio que não. Existe algo que a gente vai precisar esclarecer, por que ele coloca esses três numa mesma chave e que, pelo que já dissemos, já pode gerar uma suspeita para você, que é a ideia de que o sujeito cognoscente é um sujeito que não corre sangue nas veias, ou seja, é um sujeito que não sente, é um sujeito que não tem vontade, é um sujeito meramente reduzido à abstração e ao pensamento, tá certo? Isso faz parte da crítica que Dilton vai fazer ao Kant, uma crítica que ele vai fazer ao Kant, mas, ao mesmo tempo, não, entenda, ele é um filósofo, um filósofo como Dilton não vai criticar Kant no sentido de olhar para Kant e dizer assim, olha como esse rapaz é ingênuo, não, Kant é outro gigante, ele não só vai criticar o Kant, mas ele, nessa crítica a Kant, vai usar o próprio criticismo kantiano para trabalhar um problema que nós vamos ver na próxima aula, que é o problema das ciências do espírito, certo? O que fica nessa frase de importante para a gente é, sobretudo, pensando na aula de hoje, a segunda parte não corre sangue real, mas o suco diluído da razão como uma mera atividade do pensamento, ou seja, Dilton entende que as nossas vivências, por elas estarem dirigidas aos nexos a tudo aquilo que na vida se apresenta ligado, partes que estão conectadas, vinculadas, então, as vivências, elas não dizem respeito a uma compreensão meramente intelectual, meramente da ordem do pensamento, mas a compreensão, nós veremos, vai envolver tanto o pensamento como vai envolver a vontade, como vai envolver os sentimentos, ou seja, tudo isso está entrelaçado, tudo isso está ligado, e é tudo isso que vai fazer com que Dilton não apenas se distancie de uma tentativa de analisar o mundo como se não estivéssemos vinculados a ele, como ele vai, a partir das duas próximas frases, mostrar para a gente qual é o seu programa, não é? Veja só o que ele diz em ideia sobre uma psicologia descritiva e analítica, a natureza nós explicamos, observe, a vida da alma nós a compreendemos, a vida da alma nós a compreendemos, ou seja, quando ele fala da vida da alma, e a palavra vida, a gente vai ver é importantíssimo para Dilton, Dilton não é chamado de filósofo da vida à toa, isso se deve aos discípulos do Dilton, sobretudo Misch e depois o Bologno, que são os mais importantes discípulos a trazerem para a frente dos estudos em Dilton a noção de vida como algo importante, algo fundamental para o pensamento e para a compreensão do pensamento do Dilton. Então, o que a gente não pode perder aqui? que a compreensão nunca é de objetos separados, mas é sempre de tudo aquilo que está e de todas as partes conectadas, de todas as partes vinculadas, de todas as partes reunidas. E, por fim, a última citação, o nosso terceiro e último holoforte, já é um texto de maturidade, um texto já produzido no ano da morte do Dilton, em 1911, ano que ele morre, morre aos 79 anos de idade. Nesse pequeno tratado chamado Tipos de Cosmovisões e sua formação nos sistemas metafísicos, ele diz, lá no final do tratado, o que o homem é, somente a sua história lhe diz. ou seja, para a gente pensar o que é o ser humano, para a gente pensar o que é esse ser que compreende, a gente não pode pensá-lo separado do mundo da vida, ele está conectado, ele está vinculado e a razão dessa vinculação é a história. Jonas, por que a história? E com isso eu quero encerrar a nossa aula de hoje e abrir para as perguntas. a história é importante porque é por meio dela que Dilta e corroborando inclusive Schleimacher pretende revivenciar não somente a mente e a produção da mente do autor, não é como Schleimacher dizia, mas o mundo vivenciado, experimentado com todos os seus nexos por esse autor. Então, eu não sei se isso é uma história verídica ou não, mas a história é muito boa. É a história de um dia quando um dos alunos do Hegel, um filósofo alemão importante, ele estava ali supostamente dando a sua aula quando um aluno munido ali do exemplar da fenomenologia do espírito levanta um dos seus dedos e pergunta ao professor Hegel, quando ele ao ler ali um trecho daquela obra ele não consegue entender muito bem ele pergunta ao professor Hegel, professor Hegel, não estou entendendo o que o senhor quis dizer aqui nessa frase fenomenologia do espírito. Ele, deixa eu ver aqui, ele pega a fenomenologia do espírito, vai dar uma olhada, franze a testa, olha para o rapaz, fecha o livro, entrega para o rapaz e diz assim, filho, só duas pessoas sabem o que eu queria dizer quando eu escrevi essas frases. Uma delas esqueceu completamente o que esse texto queria dizer e sou eu. Eu não sei o que esse texto gostaria de dizer, mas eu disse para você que são duas pessoas. Só duas pessoas sabem o que esse texto queria dizer. Eu e Deus. Eu não sei o que eu queria dizer. Em outras palavras, essa história, se verídica ou não, ela é muito boa porque um autor ele pode não saber o sentido do que ele escreveu. E isso coloca em xeque a pesquisa e todo o desenvolvimento dessa compreensão centrada no autor. Então, poxa vida, do que adianta estudar a mente do autor se ele mesmo não sabe o que ele queria dizer na passagem? O que o Diltai vai mostrar, ele defende isso num texto de 1900 chamado Origens da Hermenêutica, ele diz com todas as letras que a compreensão entendida desta forma como a gente vai explicitar nas próximas aulas. Ela não somente nos dá essa possibilidade de transposição, de reviver ali não só a mentalidade do autor, mas o seu mundo, como por conta disso podemos compreender a obra que o autor escreveu melhor do que ele mesmo. Justamente porque toda obra, tudo o que é elaborado, tudo o que é feito, tudo o que existe, todas as coisas que emanam da vida e que são conectadas na vida, elas estão, portanto, aí para elucidar, para esclarecer um todo que é enigmático, um todo que ninguém pode dizer com todas as letras eu acessei, eu consegui enxergar o todo, a totalidade da vida, não, aqui o Dilton ele se inscreve naquela tradição antiquíssima da filosofia moderna que remete à teodiceia do Leibniz quando ele faz a distinção entre dois tipos de mistério, aquele mistério que é o absurdo e que só é usado como recurso para a afirmação da nossa ignorância, então, quando você não entende algo e simplesmente não quer entender, você apela para o mistério como um recurso para dizer que aquilo é um grande absurdo e não dá para entender, não é? Então, o mistério como um absurdo, como algo que é impossível de você compreender, não é esse mistério a qual Gilter vai de tempos em tempos afirmar e pontuar na sua obra. Esse mistério diz respeito à totalidade da vida que é inapreensível, que é, usando os termos dele, insondável, mas que se apresenta em suas partes e é por essas partes e pela ligação e o nexo dessas partes e pressupostos que, portanto, a compreensão ela vai se fundamentar e se realizar. A base, o chão, não começa com a reflexão, começa, em primeiro lugar, em resgatar a vivência que nos dá um mundo conectado, que nos dá um mundo cheio de conexões e de vínculos. Pessoal, acho que já foi muita coisa por hoje, a gente vai terminando por aqui, eu queria, antes de passar a palavra para o Igor, que vai nos dirigir as perguntas que vocês têm, eu queria dar uma tarefa de casa. Ué, você não está fazendo um curso? Tem tarefa de casa, sim. E essa tarefa, ela é muito simples. Aqui, no site da Escola do Parlamento, tem um outro curso que já foi gravado, você tem como acessar ele, chama-se Introdução à Filosofia de Manuel Kant. É um curso que foi dado pelo professor Mário Porta. A sua tarefa, a tarefa dessa semana, é você pegar a primeira aula dele e assistir a primeira aula. Eu só preciso que você assista a primeira aula. Se você assistir a primeira aula, depois, se você quiser assistir o curso todo, você vai ser, obviamente, agraciado com a apresentação super produtiva e elucidativa do professor Mário. mas para o nosso curso, se você tiver aí um tempinho e conseguir assistir essa primeira lição, essa primeira aula que o professor Mário deu, você já vai conseguir compreender muito, muito melhor a nossa próxima aula. Vai trazer luz, muita luz para o entendimento daquilo que a gente vai tratar na segunda aula, que é o problema das ciências do espírito. É isso, pessoal. Igor, perguntas, questões? Boa noite a todos. Boa noite, professor. Me chamo Igor Mendes, sou integrante do grupo de pesquisa Origens da Filosofia Contemporânea e estou responsável por passar as perguntas ao longo da aula para que o professor responda. Então, vamos lá. Jonas, o Vinícius César pergunta assim, Como Schleimacher garantia que havia adivinhado corretamente os processos mentais de um autor? Ou não havia sequer a ideia de algum tipo de garantia? Muito boa a pergunta. Esse vai ser um problema que vai atravessar a tradição herbinêutica alemã de Schleimacher a Gadamer. A questão da validade objetiva das interpretações e da compreensão. Por isso que o termo divinatório ele é um termo que a gente resolveu por uma questão didática chamar aqui usar o termo adivinhação uma espécie de adivinhação porque é como se a gente pudesse realmente munindo de todo o contexto compreender melhor a obra do autor. Então, o que o Schleimacher propõe não é você não é aquilo que o Diltai vai propor. A gente vai ver que o Diltai vai falar de uma transposição uma coisa bem interessante ali que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas o que Schleimacher está propondo nesse primeiro momento é um exercício herminêutico que não começa com um gênero. Porque observe só Vinícius que perguntou Observe, Vinícius que uma coisa é você ter apenas diante de você aquele texto está certo? Então, aquele texto é parte e está vinculado existe um nexo daquele texto com vários outros textos e isso o Schleimacher sabe Schleimacher também leva isso em consideração. O problema é que quando você tenta analisar aquela obra apenas de acordo com o gênero e aplica os métodos centrados naquele gênero para interpretar aquela obra em especial você deixa escapar várias informações importantes que levam a compreensão melhor daquela passagem se você entendesse aquele texto e aquela passagem à luz de toda a obra e à luz do entendimento do pensamento e da vivência do pensamento do próprio autor. Então, o que o Schleimacher está dizendo é que a base para uma hermenêutica geral não pode ser essa 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 tipologia ela teria que ser algo que pudesse ser aplicado a todas as obras. Agora, isso traz problemas? Traz. E um dos problemas mais importantes é esse que o Vinícius acabou de colocar diante de nós que é o problema da verificação do sentido real que está sendo ali abordado. Então, veja só vou tentar colocar isso de uma outra maneira para fechar e a gente conseguir ter uma resposta um pouco mais clara aqui. Schleimacher era o primeiro a mencionar a questão da mereologia a questão do círculo hermenêutico a importância do círculo hermenêutico o círculo hermenêutico ele nunca vai consolidar uma única interpretação como sendo a interpretação universal válida porque quanto mais você aprofundar nas relações das partes não é que você vai ter uma outra interpretação você vai ter a mesma interpretação mais robusta mais detalhada que considera mais a totalidade então o que o Schleimacher vai mostrar é que o círculo hermenêutico ele não vai nos entregar sabe aquela aquela interpretação única e absoluta e para isso tanto Schleimacher como Diltay eles vão comprar a ideia do círculo hermenêutico a ideia de que você não tem como fixar um sentido último então você tem aprofundamentos você tem nuances e descobertas desse sentido que está ali no texto que são adquiridos ao longo de toda essa avaliação da obra nessa chave de várias partes conectadas e sobretudo conectadas ao autor em quem é o autor porque se você o pressuposto do Schleimacher é de que se você conhece as intenções do autor se você conhece o que o autor tem uma vivência da mentalidade do autor você vai conseguir compreender melhor o texto dele ou seja sabe aquela ideia de contexto não adianta você tentar interpretar Tomás de Aquino como você interpreta o Russell você tem que conhecer o arcabouço intelectual do século XIII você tem que conhecer o latim do século XIII você tem que conhecer o mundo do século XIII porque conhecendo o mundo do século XIII conhecendo o vocabulário de Tomás de Aquino entendendo o programa de Tomás de Aquino você vai conseguir interpretar muito melhor aquela passagem do que você simplesmente dizer ah, isso aqui é uma regra de interpretar sumas de teologia ah, então tá é assim que se interpreta uma suma de teologia o que o Schleimacher está dizendo é bom, você pode interpretar a partir de um método que analisa só e que oferece apenas uma interpretação do que é a suma outra coisa bem diferente é você tentar entender os artigos da suma ao longo de toda a obra de Tomás entendendo inclusive a partir da dinâmica de Tomás e o mundo que Tomás vive o sentido dos textos que ele tem escrito e produzido muito bem professor é partindo então talvez para a última pergunta por conta do horário o Fábio pergunta assim no que se define a vivência em Diltay o senhor comentou de que a compreensão da vivência não é a reflexão da vivência não é de fato a compreensão né mas então o que seria de fato como se definiria a vivência para Diltay imagine que se a gente pudesse decompor em várias partes a compreensão a parte mais básica a parte mais fundamental é a vivência a mais fundamental de todas elas aquela que não vem acompanhada inclusive da reflexão sobre ela a vivência pura e simples não é que pode ser entendida como não somente pensar mas querer e sentir não é pensar querer e sentir são todas elas vivências são todas elas vivências e o interessante é que uma coisa é a reflexão sobre o seu pensamento outra coisa é a reflexão sobre as suas vontades outra coisa é a reflexão sobre o seu sentimento então o que a gente está querendo colocar agora de antemão é apenas a noção de vivência como a base mais irredutível da experiência humana a mais irredutível da experiência humana então entendendo aí a vivência distinta da compreensão que é o que a gente vai trabalhar na próxima semana é importante para a gente não confundir a compreensão ela ela tem uma natureza para Schleimacher a gente viu que ela é um ato divinatório o Dilton também vai apresentar uma definição de compreensão que eu ainda não dei a gente vai ver na próxima semana e aí essa esse elemento constitutivo da 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 filosofia não só da vida mas da ciência humana das ciências do espírito para para Dilton a noção de vivência ela é fundamental ela é crucial ok Jonas tem mais uma pergunta aqui do Jailson ele pergunta assim você não considera que para conhecer o autor não seria importante conhecer seu contexto seja ele político cultural econômico referente a questão da amplitude dessa deduzir seria o problema da amplitude para se então conhecer a mente do autor nesse sentido é exatamente isso que começa com a brota começa com a hermenêutica do Schleimacher e ganha força na hermenêutica do Dilton a noção de horitzond a noção de horizonte quando a gente chega em Gadamer por exemplo essa noção do horizonte essa noção do contexto ela se torna tão importante tão importante que o Gadamer vai traduzir toda essa relação toda essa 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 busca por uma transposição do intérprete e o autor está presente em Schleimacher está presente em Dilton como uma fusão de horizontes o Gadamer chama de Horitzum Fechmeltsum essa fusão essa mistura de horizontes que é ela é inegável ela é inevitável imagina se eu estou estudando Tomás de Aquino por exemplo existe um horizonte de Tomás que pertence a Tomás enquanto aquele que escreveu a Suma de Teologia existe o meu horizonte como um leitor da Suma de Teologia inegavelmente essa fusão de horizontes ela precisa acontecer porque é como se para interpretar Tomás eu precisasse não ler o texto de Tomás à luz do universo e do mundo e dos conceitos das ideias e das realidades que me cercam mas de alguma forma processar toda a obra de Tomás vivenciando o mundo pelo qual Tomás vive e escreve vivencia todos aqueles elementos ligados conectados então quem fez essa pergunta Igor o Jailson 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 você tem toda a razão bom não estou falando por mim estou tentando aqui fazer exatamente o trabalho de intérprete tanto Schleimacher como Diltai nesse sentido estão preocupados exatamente com o horizonte é exatamente a preocupação com o horizonte que fez com que eles não só abraçassem a noção de uma hermenêutica geral como no caso do Diltai se propôsse uma hermenêutica como base das ciências humanas inclusive que é o que a gente vai ver ainda nas próximas aulas hoje a gente só deu um começo semana que vem a gente tem mais coisas que a gente precisa juntar aqui nesse quebra-cabeça ou esses tijolos para usar a metáfora que eu usei para construir aqui a nossa catedral na Diltai mas essa questão do horizonte que o Jailton lembrou ela é importantíssima justamente para Schleimacher e para Diltai porque não é a obra em si não é portadora de um significado como se eu pudesse aprender o significado dela a gente vai ver que isso essa maneira de olhar para o texto e aprender dele um significado como se repousasse o significado no texto ela é pautada num ethos metafísico ou seja há algo de metafísico ainda presente nessa tentativa de buscar o significado na própria coisa independente do seu vínculo com aquele que produz e o contexto daquele que produz então Jailton tem toda a razão tem que se questionar mesmo mas no caso do Diltai do Schleimacher o horizonte é fundamental é justamente aquilo que eles querem recuperar na análise que eles vão fazer da hermenêutica nas considerações que eles vão fazer da hermenêutica ok professor quando o senhor comentou sobre o segundo pressuposto do Schleimacher que a compreensão seria um ato divinatório seria revivenciar os processos mentais do autor nós estamos falando então da possibilidade de acesso a algo subjetivo certo então a gente poderia dizer que está pressuposto uma ideia de intersubjetividade e eu pergunto porque temos o costume contemporâneo de entender interpretações como algo subjetivo e completamente não acessível ao outro da minha interpretação é assim que eu interpreto mas ao que parece é que nós temos então uma base de intersubjetividade certo sim não só você disse corretamente como essa vai ser a grande grande desafio para o Diltai mostrar o quanto essa essa subjetividade essa centralidade na subjetividade não implicaria relativismo que é um dos pontos que a gente vai tratar quando estivermos falando sobre teoria da cosmovisão então a sua pergunta ela é muito adequada porque ela levanta se não a questão da subjetividade pelo menos a questão do mundo em comum o mundo compartilhado e que de alguma forma representa um jeito de pensar que é incorporado então imagine que o europeu do século 13 vivia pensava e processava o mundo muito diferente do europeu do século 21 então imaginando esse exemplo que eu acabei de dar a gente consegue perceber que são dois mundos distintos mas aqueles que habitam o mundo medieval compartilham de uma maneira de enxergar e que vai determinando a maneira de eles compreenderem a realidade de uma maneira muito de uma maneira inevitável então essas circunstâncias que é uma palavra que inclusive o Orteg Gasset usa para se referir muitas vezes àquilo que o Dilton chama de nexo é uma coisa interessantíssima porque reflete de alguma forma o enigma da vida que é um ponto que o Dilton não quer abrir mão a noção portanto de que a vida não se dá na sua plenitude de que há uma totalidade sim mas nós nunca conseguimos abarcar essa totalidade essa totalidade ela é insondável mas nós conseguimos acessar as partes e pelas partes nós podemos pensar o todo ainda que não consigamos aprender totalmente o todo na sua plenitude então nesses termos o Dilton ele por um lado vai salvar guardar a noção de enigma da vida mas por outro lado ele vai levantar as questões relacionadas à finitude relacionadas à limitação do pensamento à limitação do raciocínio ou seja a maneira pela qual a abordagem do Dilton acerca da compreensão é feita requer não apenas uma apreensão de significados como a gente poderia pensar numa estrutura de compreensão de conhecimento baseado na metafísica ou em alguma metafísica como ele vai usar a metafísica no plural ele fala de metafísicas e elas estão todas em conflito mas a ideia da história ou seja a nossa história a história portanto vai ser vai ter um papel fundamental na realidade histórica vai ter um papel fundamental na compreensão isso também eu estou fazendo várias promessas hoje Igor isso também será considerado nas nossas próximas aulas ou seja lembra dos três holofotes um dos holofotes é esse o homem ele é conhecido se não pela sua própria história existem vários Igor mas se você me disser apenas seu nome você não vai me dizer quem você é se você me disser que você é estudante de filosofia eu conheço vários estudantes de filosofia que se chamam também Igor mas quando você começa a me contar sua história aí sim você começa a me falar de coisas que dizem respeito exclusivamente a este Igor com a qual me refiro agora ok Jonas obrigado obrigado pelas respostas as demais perguntas elas refletem as suas promessas elas tocam em temas das aulas posteriores então acho que seria interessante aguardar para as próximas aulas então sem mais perguntas muito obrigado e aí 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 Obrigado.